O que prazer é receber o senhor aqui em patrocínio da Módulo FM? Olá, muito boa tarde, queridos ouvintes da Módulo FM. Muito boa tarde, Rafael. Quero cumprimentar você. Tem dois, Rafael, aqui. E a Leide também, que está aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, pela recepção. Eu amo o Vira em Minas Gerais. O povo mineiro é um povo católico, um povo religioso. E é também um povo muito acolhedor. Aqui eu sou bem tratado em todos os sentidos. Acabei de chegar aqui, vocês já estão aqui com uma tigela de pão de queijo, com aquele cafezinho gostoso, que só aqui em patrocínio, só aqui na região de Minas Gerais, e mais de 40 cidades aonde a Módulo FM chega, é só aqui nessa região que a gente consegue sentir esse carinho tão especial. Então eu quero agradecer a toda a família da Módulo FM 96.1 e dizer que estou, mais uma vez, muito feliz em estar aqui em terras mineiras. O André, para falar com o Padre Alessandro, você fala a música do que sou sem Jesus? E essa música representa para o senhor aí, para a gente falar do senhor? Rapaz, essa música, inclusive, ela hoje me trouxe uma surpresa. Hoje a mídia nacional apresentou a minha música, a começar pelo Globo Esporte. Então hoje a Rede Globo SBT, Record Bandeirantes, Rede TV, todas fizeram com que essa música se tornasse até um meme do time do Flamengo. Nós estamos recebendo aí nos grupos do WhatsApp, para de ser, não sabe agora qual é o novo hino do Flamengo? O que é que eu sou sem Jesus? E aí solta no grupo a minha música, O que é que eu sou sem Jesus? Que na verdade representa muito para a minha vida, para a minha vocação, para o meu ministério, para a minha vida artística, para a minha vida de apresentador e comunicador. Foi a música que fez com que a gente perdesse um milhão de cópias em 15 dias, no momento em que a pirataria estava imensa, estava se a pirataria tinha tomado conta do mercado da música, e não se vendia mais se dele. E eu mesmo tinha noção, e também não acreditava que fosse vender um milhão de cópias. Então logo em seguida nós gravamos o DVD, Quando Deus Quer Ninguém Segura, vendemos 600 mil DVDs. É um número muito expressivo, nós entramos nesse ano, nos 10 mais vendidos do mundo. Então eu fico feliz, porque na verdade a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era levar para o máximo de pessoas possíveis, a mensagem desta canção, que nada mais é do que, quando você não tem Jesus Cristo, você não tem nada. Mas quando você tem Jesus Cristo, quando você tem Deus na sua vida, você tem tudo. Você pode ser o homem mais importante do mundo, você pode ser a mulher mais importante, você pode ter dinheiro, pode ter beleza, pode ter sucesso, pode ter poder, mas sem Jesus Cristo você não é absolutamente nada. Não tente sem Jesus Cristo. Agora com Jesus Cristo, a própria palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece, e aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Esta é a mensagem da minha evangelização ao longo desses quatro anos, quase cinco anos de evangelização, através da comunicação. Esta é a mensagem que a gente leva nos nossos programas diários, várias rádios espalhadas pelo Brasil, mais de 200 emissoras. Esta é a mensagem que eu levo toda terça-feira, na rede vida de televisão, às oito horas da noite, oito e meia, na verdade, até às onze, é ao vivo, reprisa no domingo o nosso programa, somos quarto lugar de audiência em rede nacional, somos o carro-chefe, o programa, então tudo isso não é para me engrandecer, não, porque Paulo disse que eu diminuo e que apareça o Senhor Jesus. E é isso que eu quero, eu quero que Ele apareça, eu quero que milhares de pessoas, eu quero usar desta comunicação, eu quero mesmo usar da Módulo FM, para levar uma mensagem de fé para as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, de crise, em que as pessoas estão tristes, deprimidas, angustiadas, preocupadas com o futuro, quero dizer para você, querido ouvinte da Módulo FM, que você, com Jesus Cristo, você pode tudo, não se esqueça disso, é isso, queria que você cantasse comigo isso, estamos às cinco minutos da hora da Ave Maria, e providencialmente nós estamos juntos, estamos aqui ao vivo para toda a Módulo FM, e isso para mim é um momento de muita alegria, de muito contentamento e muita satisfação. Para você, querido ouvinte, que nesse exato momento está em casa, para você, querido ouvinte, que está agora no trânsito, que acabou de entrar no carro e sintonizou aqui na 96.1, na Módulo FM, eu não sei aonde você está, se você está em padrões, se você está aqui nos arredores de patrocínio, se você está em alguma das 40 cidades, que a Módulo FM chega, aonde quer que você esteja agora, parem no dia, com tudo o que você estiver fazendo, que eu quero rezar por você, eu quero orar por você, quero pedir a Deus que te abençoe, que te proteja, que te livre de todo o mal, de todo o perigo, e de toda a doença do corpo e da alma. E quero começar a oração, ao som desta canção, e já agradecendo também a presença do Maestro Salvo, que está nos acompanhando, nós estamos indo para Patos de Minas, teremos em Patos de Minas, este final de semana, um final de semana abençoado, eu vou estar no Carmel, as irmãs, estão as irmãs carmelitas de clausura, estarei lá com elas, este final de semana, para no sábado, às 6 horas da tarde, celebrarmos a missa, a Santa Missa, da festa de Nossa Senhora da Abadia, da festa de Nossa Senhora da Assunção, e logo em seguida, uma live, vai ser transmitida, pela Rede Brasil de Televisão, será transmitida também, pela televisão local da cidade, pelas emissoras de rádio, pela Liberdade FM, será transmitida também, pelas redes sociais, pelas minhas redes sociais, também da Diocese de Patos de Minas, do Carmelo, enfim, será uma multiplataforma, de comunicação, para que, de tal maneira, a gente possa chegar, ao máximo de pessoas possíveis, então, convido você, nesse momento, a fazer aquela oração, da Ave Maria, comigo, momento de fé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós estamos, diante da Tua presença, nesta tarde de hoje, são quase, seis horas da tarde, daqui mais dois minutinhos, é a hora da Ave Maria, quero pedir a bênção, e a proteção, de Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Assunção, a Maria de todas as Marias, a Mãe de todas as Mães, que Nossa Senhora, possa te proteger, com o manto sagrado, te livrando, e te proteger, de todo o mal, de todo o perigo, e de toda a doença, no corpo e da alma, vai orando, e vai pedindo, para Jesus Cristo, nesta tarde de hoje, que Ele venha te abençoar, abençoar a você, a sua vida, a sua família, arrancando você, desta tristeza, desta angústia, deste sofrimento, desta depressão, tirando você, desta condição, de preocupação, com o futuro, sobretudo, neste momento, de pandemia, que você não sabe mais, o que fazer, da sua vida, você que perdeu, seu emprego, você que é comerciante, teve que fechar, o seu comércio, você que está agora, sem esperança, sem fé, totalmente desanimado, desanimada, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que eu profetizo, na tua vida hoje, aquela bonita profecia, aonde o próprio Jesus, diz, eis que faço novo, a todas as coisas, e é verdade, tome posse disso, que esta palavra, na sua vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, eis que faço novo, a todas as coisas, então vai orando, meu pedido, para Jesus Cristo, a bênção da sua vida, a bênção da sua casa, a bênção da sua família, dos seus filhos, a bênção que te protege, que te livra, de todo o mal, de todo o perigo, e de toda a doença, do corpo e da alma, que o Senhor Jesus, te abençoe, rique e abundantemente, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, e sobre os seus projetos, a bênção de Deus, todo o poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa, cabelo e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver O cheiro da flor, das coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Muito bem, Padre Alessandro Campos, ao vivo, aqui na Moda da Fica E Padre, quais são os projetos do Senhor para o futuro? Tudo bom, muito obrigado, Rafael Nós temos muitos projetos Nós estamos agora vivendo aquela fase da pandemia Então não somente eu, mas todos os artistas do nosso Brasil e do mundo Estão parados Os nossos shows não foram cancelados Os nossos shows foram adiados Para você ter ideia, neste mês de agosto Se não fosse a pandemia Só neste mês de agosto nós teríamos 21 shows Espalhados por esse Brasil Essa é a média de shows que fazemos durante todo o mês 20, 10, 15 Então nós já tínhamos uma agenda esse ano Muito expressiva Porém, tivemos essa surpresa E aí nesse momento Então nós estamos parados com os shows Porém, shows de estrada Porém, estamos tentando nos adaptar Como estão fazendo os outros artistas Com as nossas lives Nós já começamos a fazer as lives shows Também para as prefeituras das cidades Recentemente, essa semana Nós fizemos uma live show Para a prefeitura de Bom Jesus da Lapa Teve a festa do Bom Jesus Ali na Bahia Que é uma festa bonita Uma festa enorme É um lugar maravilhoso O ano passado nós fizemos dois shows Em 30 dias na mesma cidade Fizemos o show da festa do Bom Jesus E 28 dias depois De Nossa Senhora na Soledade E tinha, segundo o pessoal, a polícia Mais de 50 mil pessoas na praça Foi um show maravilhoso o ano passado E esse ano nós iríamos repetir Mas o prefeito Eudes disse Padre, nós não podemos fazer o show Por conta da aglomeração das pessoas Não vamos fazer na praça Mas nós queremos um show Do Senhor através da live Para a nossa prefeitura Então fizemos em São Paulo E foi transmitido ao vivo De São Paulo para a prefeitura De Bom Jesus da Lapa na Bahia E deu certo Tanto é que nós vamos fazer agora Semana que vem Um show para Minas Gerais Paraguaçu Parece alguma coisa assim Eu não me lembro o nome exatamente Mas acho que é Paraguaçu Que é Minas Gerais A festa também 102 anos na cidade Dia 30 agora E a partir do mês de setembro Já temos uma agenda também expressiva De shows live Já estamos preparando o nosso novo trabalho Estamos já no quinto trabalho No quinto CD e DVD O maestro Saulo está já produzindo Uma novidade aí Que é surpresa Que eu não sei se vou aguentar muito tempo Porque eu sou muito linguarudo Logo logo eu vou acabar falando Mas por enquanto é surpresa Aí o maestro diz Pai se o senhor falar Eu me recuso a terminar a produção Mas quando estiver no finalzinho Aí eu falo No finalzinho Aí eu vou dizer Mas estamos aí animados O programa de televisão A gente já faz Toda terça-feira ao vivo Na rede vida de televisão De 8h30 da noite Até as 11h ao vivo Na terça E reprisa no domingo Certamente o patrocínio Também está ligadinho com a gente Tem muita gente que nos assiste Já recebi várias cartas de patrocínio De telespectadores daqui De ouvintes daqui Recebemos várias ligações Já daqui do patrocínio De Patos de Minas De Guimarães De vários lugares aqui da região Santana de Patos E esse projeto continua firme Com o nosso programa E além do programa Então essa nova surpresa Que o maestro não quer deixar eu dizer E as nossas shows live Mas temos fé em Deus Que isso só será agora No segundo semestre A partir do ano que vem Todo mundo vai voltar a trabalhar Vamos ter o pé na estrada E aí eu estou um pouco preocupado Porque a gente já vinha trabalhando muito Então se a gente pegar A agenda desse ano Ter que cumprir a agenda desse ano Que não foi cancelada Mas adiada do ano que vem Mais a agenda do ano que vem Que nós já tínhamos Significa que nós vamos trabalhar o dobro Mas estamos para isso A gente gosta do que faz Eu amo o que faço Amo o meu trabalho Amo poder viajar Pegar a estrada Encontrar com as pessoas Abraçar Eu adoro O invulcro Turmido Eu gosto demais De sentir o carinho das pessoas Cantar E mais do que nunca Cantar para Jesus Cristo Levar para as pessoas a alegria Levar para as pessoas a felicidade Não tem dinheiro Não tem dinheiro de pagar isso E para a gente encerrar Eu gostaria que você deixasse uma mensagem Para os ouvintes Não só de patrocínio Nesse período de pandemia Um período tão difícil Olha Nós temos muitas crises As pessoas dizem assim Padre Mais uma crise Mais uma crise Desde o Antigo Testamento Nós podemos perceber Que não fomos imunes A nenhum tipo de crise O povo de Deus O povo de Israel Passaram por várias crises A falta da água A falta do pão As pragas no deserto Então ao longo da história A gente começa a perceber Que tivemos muitas crises Guerras É a gripe de suína É a gripe do porco É a gripe da galinha É a gripe do macaco É tanta gripe Que já inventaram Passaram por aí São tantas crises Que nós vivemos Passamos e enfrentamos Essa é mais uma É mais uma Que vamos passar E vamos enfrentar Claro que vamos Agora Me preocupa A pior de todas as crises Que não é o coronavírus Que não é a pandemia Que não é o covid-19 A pior de todas as crises É a crise afetiva As pessoas não se amam mais As pessoas não se respeitam mais Deus não é mais prioridade Na vida das pessoas Todo mundo está preocupado Com o dinheiro Com o sucesso Com o poder Com a beleza Com o lucro Olha aí A pandemia O coronavírus Veio para mostrar Para cada um de nós Que nós Todos somos iguais Haverá um dia Diz a palavra Que nós iríamos ter dinheiro Para comprar Mas não teríamos Como comprar É o que está acontecendo Os comércios fechados Você tem dinheiro Mas sai para a rua Está tudo fechado Todo mundo Preso dentro de casa Então meu irmão Esta pandemia Para mim Mais do que nunca Vem para nos ensinar Nós não tínhamos mais famílias As famílias não se reuniam mais Antigamente Existia aquela reunião de família Todo mundo ia para a casa da avó Para almoçar Aquele encontro de família Todo mundo ia para a missa Para o culto Domingo era um dia sagrado A gente acordava de manhã cedo Vestia a melhor roupa Para ir para a missa Para ir para o culto Depois ia para a casa da avó Os filhos se reuniam Todo mundo sentava na mesa A gente não tinha mais isso Os valores morais Éticos Religiosos Estavam sendo Cada vez mais Deixados de lado Perdidos Então Deus vem Na humanidade No planeta terra No mundo todo Não só no Brasil E diz assim Para nós Olha Vou mostrar para vocês Que o seu dinheiro Não vale nada Que o seu poder Não vale nada Que as suas vaidades Não valem nada Que a sua riqueza Que a sua juventude Que a sua beleza Não vale nada Em questão de segundos Eu posso acabar com tudo isso Não é castigo de Deus não É um castigo Que nós mesmo Estamos Nós estamos colhendo O que nós plantamos A humanidade O mundo cobra A natureza cobra O que você faz O que você planta Você colhe Você planta arroz Você não colhe amendoim Se você planta arroz Você colhe arroz Se você planta Você colhe banana Você só vai colher Aquilo que você plantou Nós estamos colhendo O que viemos plantando Ao longo dos últimos anos A falta de respeito A falta de moral A falta dos valores A falta de Deus Olha o que causa Acho que adianta você ser O empresário mais importante Aqui de patrocínio O empresário mais importante Aqui de Minas Gerais Você tem Ah, eu tenho dois jatinhos Está no hangar Você não pode voar Eu tenho um carrão importado Está guardado na garagem Você não pode sair para a rua Ah, eu tenho o melhor supermercado Da cidade Eu tenho a melhor empresa Está fechado Você não pode fechar Não pode abrir Veja Tudo isso Vem nos mostrar Queridos Exatamente o seguinte Ou você Coloque a sua vida Totalmente escondida Em Deus Ou você Coloque a Deus Presente na sua vida Ou você Ame a Deus Em primeiro lugar E busque a Deus Em primeiro lugar E acredite na palavra Que diz Buscai primeiro O reino de Deus A sua justiça Que tudo mais Não será acrescentado Ou então A sua vida Está sadada Ao fracasso Não tente sem Deus Não tente sem Jesus Cristo Você pode ser o homem Mais importante do mundo Você pode estar No mais alto No integral da vida No mais alto Andada da vida Sem Jesus Cristo Por mais alto Que você esteja Um dia você vai cair E diz O indicado popular Aqui em Minas Gerais Que eu gosto muito Quanto mais alto Você estiver Pior será a sua queda Pior será o seu todo Sem Deus Por mais alto Que você esteja Um dia você vai cair Agora com Deus Aí é diferente Tudo posso Naquele que me fortalece O que é impossível Para os homens É possível Para Deus É nisso que eu acredito E é nisso Que você deve se apoiar Coragem São para as pessoas Mais fortes Que Deus concede Mais desafios Vamos vencer Em seus sonhos E seus projetos Que Deus te livre De todo o mal De todo o perigo De toda a doença Do corpo e da alma E do Pai E do Espírito Santo Amém Muito obrigado E até uma próxima Emissoras espalhadas Abençoando você Abençoando você Todos os dias E fazendo você Lembrar sempre Que sem Jesus Cristo Não somos nada O homem decepciona Jesus Cristo Jamais O que é que eu sou Sem Jesus Nada 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 Sem Jesus O que é que eu sou Nada 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 Muito bem Padre Alessandro Campos Altenco Na nota do UFM Um abraço Um grande abraço Boa tarde Cumprimentando também O pessoal que está Nas redes sociais Nos acompanhando Obrigado Bom